Fala galera, aqui quem fala o Vagabras, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E esse aqui, manos, é o sétimo vídeo do dia, mas eu prometo que é o último, tá? Porque afinal, né, a temporada de hoje realmente trouxe muitas coisas novas aí no jogo. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, eu tenho certeza que você vai gostar de alguns deles. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei nesse último vídeo do dia, são os itens encontrados nos arquivos do jogo. Afinal, né, foram tantas novidades hoje, que eu acabei esquecendo de mostrar aqui no canal para vocês, os itens que foram vazados, que vão ser lançados aí na loja, aí ao longo das próximas semanas. Afinal, hoje foi uma atualização massiva, é claro, muitos itens foram encontrados nos arquivos do jogo. Para começar então, eu quero falar das skins vazadas. Nenhuma skin da raridade lendária foi vazada, mas foi encontrada uma skin da raridade da sombra, né, como dá para ver na tela, o chamado Night Gunner. Essa skin, né, já tem no jogo, e agora ela vai receber uma versão sombria, né, da sombra na verdade, sombria do cubo e da sombra preto e branco, tá ligado? Assim, começa aqui, que eu achei bem da hora. Então, se você gostou da skin, né, fique ligado, ela vai ser lançada aí na loja de itens. Não sabemos se ela vai fazer parte de um pacote, né, porque a skin da sombra, geralmente, é dentro do pacote, mas enfim, fique ligado, porque ela vai ser lançada no jogo em breve. E agora então, falando das skins da raridade épica. Foi vazado essa skin da ursinha robótica, chamada Metal Team Leader. Então, outra skin de ursinha, né, que vai ser lançada no jogo. Eu já perdi as contas de quantas ursinhas tem no Fortnite, e essa aqui também é da raridade épica, ou seja, vai custar 1.500 E-Bucks. Foi encontrado a skin do Wave Breaker, que é esse cara, né, de capuz, com uma roupa bem estilosa, também, é claro, 1.500 E-Bucks. E outras três skins épicas foram encontradas, que eu acho que vão fazer parte do mesmo pacote. Afinal, elas são bem parecidas. Olhem só, a skin da Ghost Rush, que tipo assim, essa skin já tem no jogo há um bom tempo, mas agora, pelo jeito, ela vai receber uma versão, né, Spectro, tanto é que o nome aí do conjunto é Agente Duplo. E tem outras duas skins desse conjunto vazadas, né, como dá pra ver, a skin do Coringa e também a skin do Agente do Caos. Então, tipo assim, de acordo com os leakers, elas vão ser vendidas na loja, mas eu acho que vão fazer parte do mesmo pacote. Eu acho que vai ser igual aquele pacote, né, das lendas do Gloop, que você compra por V-Bucks na loja, tá ligado? Então, fique esperto, se você gostou dessas três skins, elas possivelmente farão parte do mesmo pacote. E algumas skins da Raridade Rara também foram encontradas. Olhem só, uma skin chamada Tranky Trawler, acho que é assim que se fala, que essa skin é toda maluca aqui, que eu não entendi nada, o cara tá segurando um arpão, tá ligado? Mas, enfim, uma skin bem diferenciada. Obviamente, né, por ser da Raridade Rara, vai custar 1.200 Z-Bucks. Também foi encontrado a skin do Swamp Stomper. Olhem só, esse cara é todo da hora, eu gostei muito até do traje dele. Ele tem dois estilos, o estilo branco, né, o estilo preto, como dá pra ver na tela. Essa skin feminina rara também foi vazada, chamada Scarlet Serpent. E eu achei ela muito bonita, né, tem dois estilos também, aí, preto e branco. E as últimas duas skins hoje encontradas nos arquivos são da Raridade Rara também. E, meus amigos, olhem só quais skins que são. As skins dos Capangas, Sombra e Espectro, exatamente. Eu até comentei uma teoria recentemente no canal, que eu achava que nessa temporada os Capangas iam ser lançados na loja como skins. E, realmente, isso vai acontecer. E, como são skins raras, né, cada uma vai custar aí 1.200 Z-Bucks na loja de itens. Só que um detalhe interessante, não são exatamente iguais aos Capangas, né, que estavam na antiga temporada no mapa. Na verdade, é a versão deles de verão, né, como dá pra ver na tela. Eles estão usando um calção, tá ligado? Pra combinar com o tema dessa temporada, o tema de verão e tudo mais. De qualquer forma, as skins dos Capangas, aí, vai ser lançada na loja nessa temporada. Uma parada que eu achei bem legal, sinceramente. E, obviamente, como algumas skins foram vazadas, as mochilas delas foram vazadas também. Olhem só a mochila da skin da Sombra, que eu mostrei antes. É essa aqui, chamada Night Bag, eu achei muito bonita. Também foi encontrada essa mochila épica, chamada Warling Bow. E as outras três mochilas épicas são das skins da que eu falei antes, que provavelmente vão fazer parte do mesmo pacote. A mochila chamada Ghost Stripe, a outra Ghost Hard Case, e a outra Ghost Uzi Unit, né, como dá pra ver aí na tela. E as outras mochilas, é claro, são da raridade rara, né, das skins raras que eu acabei de mostrar pra vocês. Uma mochila chamada Anchor, a outra Double Fang, e a outra chamada Swamp Sec, como dá pra ver aí. E hoje, quatro picaretas foram encontradas nos arquivos, duas delas da raridade rara. Uma chamada Heavy Hook, acho que é assim que se fala. E a outra chamada Swamp Slicer, que tem dois estilos. E as outras duas picaretas vazadas são da raridade em comum. Uma chamada Wave Crash, que eu achei bem bonita. E a outra, né, picareta duplas, chamada Fearless Fangs, como dá pra ver. Tem dois estilos. E algumas as deltas também foram vazadas. Olhem só, duas delas, aí são da raridade rara. Uma chamada Stratosphere, acho que é assim que se fala. E a outra, Sky Sampert. E como dá pra notar, ela vai ter, né, alguns estilos selecionáveis. E também foi encontrado algumas as deltas da raridade em comum. Uma chamada Sky Sail e a outra Dumpster Flyer, que eu achei bem daorinha também. E quem gosta bastante de envelopamento, hoje quatro envelopamentos foram vazados. Um deles da raridade rara, esse aqui chamado Black Violet, que eu achei muito bonito. E os outros três envelopamentos, todos eles, aí da raridade em comum. Um chamado Shark, o outro Swamp Scale e o outro chamado SOS, né, como dá pra ver na tela. E por fim, então, falando das danças e gestos. Três dancinhas, né, foram vazadas hoje no total. Uma delas é da raridade rara, chamada Ribbon Dancer. E as outras duas, né, são gestos em comuns. Um chamado Wado Away, acho que é assim que se fala. E outro Paddle Royale. E eu vou colocar agora pra vocês os dois gestos vazados. Eu não vou colocar Dança Rara, porque ela tem uma música, né, que pelo jeito eu vou tomar Copyright, tá ligado? Então eu vou colocar somente os dois gestos em comuns vazados, que no caso, são esses aqui. Olhem só. Então esses foram todos os itens encontrados nos arquivos que vão ser lançados na loja ao longo das próximas semanas. Então se você gostou de algum item, né, já prepare os V-Bucks aí na conta. E um detalhe interessante também é sobre o novo pacote iniciante. Esse pacote já tinha sido encontrado nos arquivos na temporada passada ainda. E de acordo com vazamentos, ele vai ser lançado nessa temporada muito em breve mesmo, tá? Lembrando que pacote iniciante, né, quando você compra na loja, você consegue, além da skin, mais 600 V-Bucks e também a mochila. E geralmente, né, pacote iniciante vale muito a pena se você gosta da skin, já que tem um custo-benefício bem bacana, tá ligado? Então fique esperto quando esse pacote iniciante for lançado oficialmente. Eu vou avisar vocês aqui no canal, ok? E outra parada em relação com o pacote é o pacote da skin da LoserFruit. Eu já tinha comentado com vocês que essa skin, né, já tinha sido encontrada também nos arquivos ainda na temporada passada, que é da streamer youtuber LoserFruit, tá ligado? E a skin, né, pelo jeito, muita gente gostou, inclusive eu, achei uma skin muito bonita. E hoje foi atualizado nos arquivos do jogo a imagem do pacote dela, ou seja, na loja, vai ser vendido o pacote da skin. Então, pelo jeito, a skin não vai ser vendida separadamente. Você vai ter que comprar o pacote inteiro, né, como dá pra ver, vem a skin, mais a picareta e mais também o seu gesto. Eu não sei quantos ebugs vai custar esse pacote, mesmo assim, né, como o pacote iniciante, quando esse pacote da LoserFruit, né, for lançado na loja, eu atualizo vocês aqui no canal também. E só pra fechar aqui esse assunto de itens, eu quero falar da Zadelta de Vitória dessa temporada. Se você ainda não venceu nenhuma partida padrão nessa temporada, pra você ficar sabendo, essa aqui é a Zadelta de Vitória, mas a Zadelta bem maneirinha até, né, como sempre, um guarda-chuva. Então, se você vencer qualquer partida, do modo solo, dupla ou esquadrão, você consegue. Essa Zadelta totalmente de graça aí na sua conta. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo são as novidades do modo salve o mundo e também do modo criativo. Hoje chegou a nova temporada no Battle Royale, mas os outros dois modos do Fortnite também receberam novidades hoje. No modo salve o mundo, as duas principais novidades foram essas aqui, olhem só. O Surrador volta, contudo, à loja de evento. O Surrador chegou para dar uma lição nos seus inimigos. Martelo enorme de pederneira que usa o ataque pesado, soltar e golpear para dizimar carcaças. Disponível na loja de evento a partir do dia 19 de junho, às 9 horas da noite, no horário de Brasília. E a outra novidade, a Caçadora de Cabeças Estrelada chega para iluminar a loja de evento. Benefício padrão, espólios de guerra, grito de guerra concede 25% de chance de eliminar o custo dos disparos. E benefício de comandante, espólios de guerra plus, grito de guerra concede 50% de chance de eliminar o custo dos disparos. Disponível na loja de evento a partir do dia 26 de junho, às 9 horas da noite, aí no horário de Brasília também. E hoje, no modo criativo, teve basicamente só uma novidade aí nas estruturas pré-fabricadas e galerias. Adicionamos as estruturas pré-fabricadas e galerias do penhasco praiano. E o resto, né, hoje no modo criativo, foi basicamente só correções de bugs, ok? Então é isso, manos. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários se você gostou ou não dos itens encontrados hoje nos arquivos do jogo que vão ser lançados na loja aí ao longo das próximas semanas. E hoje, como é o primeiro dia da temporada, eles geralmente colocam algum novo item na loja já, tá ligado? Então fique ligado, hoje à noite, quem sabe algum novo item já vai aparecer por lá. E lembrando, se você gostou de algum item vazado, já prepare os bugs na conta. Eles podem ser lançados a qualquer momento, né? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito mesmo. E também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado nos itens encontrados hoje nos arquivos do jogo que vão ser lançados aí na loja ao longo das próximas semanas aqui dessa temporada 3 do capítulo 2. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!